Hoje nós vamos reciclar do lixo para o luxo. Vou estar usando aquela cestinha de mamão, tá? Esse aqui você compra nos mercados mamão e vem essa cestinha junto. Vou estar usando dois litros de vinho, tá? Esse aqui o tamanho dele é um litro e meio, tá? Um litro e meio de vinho, eu tô usando dois dele, tá? Pra nós fazer o nosso trabalho. E também vou estar usando isso aqui que é de fita, tá? Aqui eu vou pegar um estilete e vou cortar bem redondinho aqui assim, ó. Aqui, tá? Você vai recortar os dois assim. Aí você vai encaixar uma na outra assim, tá? Desse jeito aqui, ó. E aqui eu vou ver como que eu vou fazer pra ele ficar bem certinho aqui dentro. Você vai fazer aqui, ó. Esse aqui, você vai medir aqui, ó. Tá? E se você, olha, ele tem que ficar exatamente aqui. Então, você vai ter que cortar um pouquinho mais esse aqui, ó. Esse aqui eu vou cortar mais aqui, tá vendo, ó? Você vai pegar a sua... Ó, você vai cortar aqui assim, mais pra dentro. Um pouquinho, ó. Tá? Pra ele caber bem direitinho naquela rodela da fita. Fita-fita. Seleciando as fitas crepe, tá, gente? Aquelas fitas crepe grossas. Ó. Olha aqui, ó. Tem que encaixar aqui, tá vendo? E aqui é muito fácil você emendar, ó. Ó. Coloca aqui. Emenda aqui, ó. Ó. Aqui, você vai deixar aqui. Você vai desenhar. Estrancar aqui, ó. Ó. Ele é um pouquinho chato você fazer isso aqui. Ele é. Mas ele é gostoso. Ele fica bonito depois, tá? Ó. Deixar bem na beiradinha. Assim, ó. Ó. Aqui você vai fazer isso, ó. Pronto. Então, ele ficou assim, desse jeito aqui. Tá vendo, ó? E aqui nós vamos agora colar tudo isso aqui. Pra ele ficar assim, nesse formato aqui, tá? E aqui em cima, eu já vou preparar outra parte de cima também, pra nós estar colocando aí. Que vai ser o nosso... Aqui, ó. O rolinho de papel higiênico. Vai ir aqui. Vamos agora passar a fita crepe. Aqui embaixo, gente. Eu gosto de pegar... Aqui, ó. Cola quente. E passar a cola quente dentro. Antes de eu colocar a cola quente, eu pego um pouco de fita e coloco por dentro aqui, ó. Tá vendo? Que eu vou colando aqui dentro com umas três cam... Umas duas... Fita aqui, assim, ó. Por dentro, tá? Pra ele colar bem ali. Pra não me dar problema. Futuramente, tá, gente? Ó. Feito isso aqui. Ele não vai descolar. E agora eu vou empapietar ele com a fita, antes de eu colocar a cola aqui dentro, tá? E aí você vai pegar a sua fita e vai empapietar todo o seu frasco. Que nem nós vamos fazer aqui, tá? E eu já, ó. Tá todo lá dentro. Passei a fita ao redor tudo aqui. Pronto. E agora vamos empapietar e eu já volto aí com vocês. E pra mim fazer o fundo, eu pego a mesma aqui. Pego uma caneta e eu risco o meu fundo. Pra nós fechar esse fundo aqui, tá, gente? Precisa ter um suporte. O fundo da nossa reciclagem. Assim, ó. Aí você pega, você vai recortar com a tesourinha ali, normal, né? Aí foi feito o recorte. Eu vou colocar aqui em cima, ó. Colocando aqui em cima. Eu pego a fita crepe e eu faço isso aqui assim, gente, ó. Tá? Eu preencho o fundo dela com a fita crepe e ainda pra ajudar bem ali, tá? Desse jeito aqui. E ele vai ficar bem resistente o fundo da minha reciclagem, tá? Olha aqui, ó. E agora ele ficou assim, ó. Bem bonitinho. O que que eu faço aqui? Eu pego uma camada. Assim aqui, ó. Bem rente assim, pra ele ficar bem lisinho essa parte de baixo. Assim aqui. E aqui eu corto bem reto, ó. Pronto. Ele ficou assim, ó. Só com alguns vergos. Assim, tá? Assim. Que esses vergos que dão um detalhe bem legal na nossa peça, né? Então, embaixo ele ficou assim. E agora nós vamos fazer o quê? Vamos vestir esse saquinho do mamão sobre a nossa peça. Eu gosto de fazer isso aqui, ó. Agora eu vou revestir ele aqui. Aqui eu deixo uma parte, que é pra dentro, ó. Aqui, ó. Isso aqui vai ser colado aqui, ó. Tá? Agora sim, eu venho com a cola quente aqui dentro, ó. Bastante cola quente. E ainda... Eu venho aqui. E eu faço isso aqui, ó. Ó. Ele vai colar isso aqui, aqui dentro. Eu vou acarcar bem aqui, ó. Tá? Ele vai ficar assim, gente, ó. E aqui ainda, pra resistir bem, eu coloco um espingo de cola bonde, tá? Pra ficar bem firme. Eu coloco um espinguinho de cola bonde aqui por dentro, ó. Opa! Aqui, ó. Eu faço isso aqui, ó. Por dentro aqui. Eu tenho certeza que não vai descolar. Tá? Ele fica um trabalho bem legal. Coloco aqui assim. E deixo secar naturalmente, tá? Eu preencho toda a volta com a cola bonde e pronto. E aqui em cima, eu revesti todo o... Aqui dentro, tá? E aqui eu vou deixar assim aqui, ó. Tá? Agora, eu vou colocar... Eu vou arrumar ele aqui, ó. Pra esse aqui encaixar aqui, tá vendo? Ele vai ter que encaixar aqui. Mas, pra ele encaixar aqui, eu tenho que puxar bem isso aqui, gente. Puxar bem. Colocar pra dentro aqui, assim, ó. Fazer isso aqui, ó. Tá entendendo? Feito isso aqui, eu vou segurar aqui, ó. E agora aqui, eu vou largar um pouquinho de cola bonde aqui por dentro, ó. Por aqui, tá? E agora, eu vou soltar ele aqui um pouquinho. Ele não pode ficar torto, tá? E eu vou pegar a cola quente e eu vou colocar aqui, ó. Aqui dentro. Coloco uma camada de cola quente bem generosa, bem boa. E agora, eu vou trabalhar aqui, ó. Ele vai ter que encaixar isso aqui. Lá pra dentro, assim. Aqui, esse eu dou uma recortadinha aqui. Pronto. Então, ele ficou assim, amor. E agora, aqui, pra endereitar bem ele, eu vou colocar uma fita durex. Aqui, ó. Pra prender bem ele aqui, ó. Tá vendo? E agora, eu puxo pra cima, essa mesma fita pra cima aqui, ó. Eu faço isso aqui. Que você endereita, dá tempo, que você endereitar. Embaixo, você cuida, gente. Porque essa cola, ela desce e pode grudar todo mundo. Tem favor da cola bonde por causa disso, tá? E aqui embaixo, também, caso você queira, você também pode recortar a rente aqui, ó. E fazer uma camada dela ali embaixo, também, aqui, ó. Aqui, ó. Fazer isso aqui, fica bem legal e dá uma força a mais pra grudar mais a sua peça aqui também. Ele vai ficar bem resistente. E aí, eu vou pintar ela de preto. Se você quiser usar tinta PVA, você pode usar tinta PVA normal, tá? Sem nenhum problema. Eu vou usar tinta spray preta, da Tecbundi, ou color jean, ou a marca que você tiver da tinta spray. Porque eu acho que dá um resultado super legal a tinta spray. E fica um trabalho bem diferenciado. Ó. Passei três camadas aqui de fita. E aqui, eu faço isso aqui. E aqui, eu poderia colocar mais uma camada de fita, mas tá bom assim. Ó. Ficou assim. Olha que charme já ficou essa garrafinha, gente. Do lixo para o luxo, né, amores? E pra mim, passar tinta spray não tem muito segredo. Eu faço isso aqui, ó. Ó. Desse jeito aqui. A distância, assim, tá bom assim. Nós vamos pintar toda ela. Então, a minha garrafinha já ficou assim. Desse jeito aqui. Agora, a gente vai deixar ela secar mais um pouquinho, porque ela tá úmida ainda. E eu já volto aí pintar ela de volta com a outra parte da nossa tinta, tá, meus amores? Agora, eu vou pegar a nossa parte na cera. E eu vou passar sobre a nossa garrafinha aqui, gente. Eu coloquei um adesivo aqui em cima de um passarinho, que eu sou apaixonada com os passarinhos. Eu achei que ficou super legal esse adesivo aqui, ó. Ficou bem legal. E aqui eu faço isso aqui, ó. Com a pátina cera. Quando tiver tudo pronto, aí eu volto aí. Só você pegar a pátina, colocar no dedinho assim, ó. E você vem assim, ó. Ó. Passando sobre a sua peça normal, aplicando por baixo e por cima. Ela vai ficando assim. Olha que charme que tá ficando essa garrafa. Então, aqui, já ficou pronto o nosso vidrinho. Só que eu vou aplicar uns pequenos acessórios nele aqui, bem rapidinho. Pra vocês verem como ele vai ficar bonito também, tá? Você pode estar usando o acessório que você tem aí na sua casa. Eu vou estar vendo alguma coisa aqui, meio parecida aqui. Pra eu colocar um aqui, ó. E esse acessório vai ficar bem bonito aqui. Tá? Ó. Aí você vai estar recortando ele. E você vai estar usando cola quente, gente. A cola quente, ela é maravilhosa pra você aplicar esses acessórios aqui nas suas peças. Então, eu já separei alguns acessórios aqui. Pra nós estar aplicando. Aqui, como vocês já tinham visto, eu já tinha separado ele aqui. Pra eu colocar aqui, ó. Aí você vem assim. Com uma camada de cola quente. O segredo da cola quente, amores, é só você segurar bem. Ali, ó. Você vai pegar e fazer isso aqui, ó. Você vai segurar. Ela vai ter que estar super bem aqui, tá? Depois que você segurou, ela não vai descolar mais isso aqui de jeito nenhum, tá? Bem simples assim. Ó. Só você segurar. Segura bem. Não tem pra ninguém, né? Ó. Só segurar. Segurar até secar bem a cola, tá? Olha que amorzinho, já ficou. Eu vou acrescentar um outro aqui em cima, tá? Ele é tipo esse aqui, ó. Um douradinho. É só pra fazer um acabamento mesmo aqui assim. Então, já mexe. E você já vai fazer teu recorte. Porque uma boquinha de uma garrafa pra outra, a diferença é grande, tá amor? Então, você precisa medir essa garrafa. Porque tem o acessório que você tem aí. E vir passando a cola quente ao redor assim, ó. E aplicar o seu acessório, tá? Porque depende muito do tamanho que você vai usar. Quem sabe você use um... Um caninho de papel toalha é outro tamanho. O rolinho de papel higiênico depende do papel higiênico. Ele é outro tamanho, tá? Então, depende muito de muita coisa aí, tá? Cada papel é diferente um do outro. Tem uns papel higiênico, o rolinho é mais fininho. Outros é mais grosso. E assim por diante. E aqui nessa boca, ó. Eu vou acrescentar um pouquinho de patina cera, tá? Pra não se achar bem aqui nessas cantinhas que fica aparecendo a cola ali. Por cima você faz isso aqui, ó. Ele vai ficar assim, ó. Desse jeitinho aqui. E aqui embaixo também eu vou acrescentar uma outra aqui. Um outro acessório que eu tenho. Que é um dourado também, tipo uma escama. Vai ficar muito bonito. Eu aplicando ele pode ser aqui. Fica bonito, né? Ó. E essa escama vai ficar muito bonita aqui nesse canto. Nós fazendo esse acabamento aqui. O vídeo fica um pouquinho longo. Mas você vai ver o passo a passo de todo. Como é que faz, tá, gente? Ó. Eu acrescento assim primeiro toda a cola. E aí eu venho com uma mão. Assim. Já acrescentando. Assim, amores, ó. Então, aqui eu vou ter que levantar aqui um pouquinho, ó. E recortar aqui, porque ele ficou... Não é recortar aqui, eu recortei errado. Tá? A minha medição saiu um pouquinho errada. Aí você coloca um pouquinho de cola e faz o encaixe aqui, ó. Normal. Ó. Ficou assim aqui, ó. Ficou assim aqui, ó. Desse jeito aqui. E aqui embaixo, pra fazer um acabamento um pouquinho diferente, eu vou tentar juntar esses acessórios que sobrou aqui, ó. Da parte de cima. Vou ver se fica legal. Não vai ficar legal, mas eu vou colocar alguma coisa aqui embaixo que fique legal aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, eu vou fazer um risco de cola quente assim. Primeiro, eu vou acrescentar aqui, ó. Tá vendo? Ó. Desse jeitinho aqui, eu vou fazendo. Então, aqui embaixo ficou assim, ó. Desse jeito. E ficou uma garrafinha super linda. Do lixo para o luxo. E aqui no meio, gente, se caso você queira aplicar uma florzinha, tipo isso aqui, ó. Você pode aplicar aqui assim ao meio, ó. Vai ficar super linda se você aplicar uma florzinha aqui, ó. Fica muito bonito, tá? Também você pode aplicar uma flor, pode aplicar um botãozinho. Pode aplicar uns acessórios assim, ó. Um branquinho no meio. Olha que lindo que ficaria isso aqui, ó. Eu não vou aplicar, porque eu já vou colocar esse, este aqui, aqui, ó. Dentro da minha... Aqui, ó. Olha que charme que ficou. Ela ficou assim, gente, ó. Desse jeitinho aqui, ó. Olha. E olha que amor que fica. Eu achei um resultado muito legal. Que eu penso, assim, que era pro lixo, para o luxo. Ficou uma peça bem envelhecida. E as peças envelhecidas que mais saem aqui pra mim. E esse acessório aqui, eu posso colocar com uma tag minha aqui, ó. Nesse campo. Quer ver que coisa mais bonita que vai ficar aqui, ó? Deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou colocar. Eu já mostro pra vocês o resultado aí, tá? Tudo eu uso cola quente, tá, gente? Cola quente o tempo todo, ó. Aqui, ó. Aqui, eu levanto um pouquinho. E eu vou acrescentar um pouquinho de cola. E eu só deito aqui, ó. Ele vai colar super bem aqui, ó. Tiro o excesso da cola. E olha que charme que ficou o nosso vasinho agora. Olha aí, ó. Então, está aí um trabalho maravilhoso. Em 20 minutos, nós fizemos esse passo a passo aqui, ó. Tudo ia pro lixo e agora está no luxo, né? Beijo no coração e Deus adençoe. Beijo no coração.